Olá, eu sou o Roberto. Seja bem-vindo ao curso de Enem, Literatura. Ter segurança na hora de fazer o Enem é muito importante. Com uma seleção de assuntos da matéria Literatura, este curso foi desenvolvido para facilitar o aprendizado e deixar o aluno mais seguro na hora da prova. Escolha o que deseja fazer ou peça a ajuda de seu professor. Você aprenderá nesta aula sobre a Escola Literária Simbolismo, suas características e autores. Aprenderá também sobre a fase do pré-modernismo. Olá, pronto para a décima primeira aula? Estamos cada vez mais próximos do fim do curso. Vimos na aula passada sobre a Escola Literária Parnasianismo, suas características e seus principais autores, a Tríade Parnasiana. Hoje veremos sobre a Escola Literária Simbolismo e a fase do pré-modernismo. Vamos começar? Simbolismo Teve origem na Inglaterra e na Alemanha, O simbolismo nasceu no meio da divisão social entre a burguesia e o proletariado, que surgiram com o avanço tecnológico que a Revolução Industrial trouxe. Foi um movimento essencialmente poético que representou uma contraposição ao realismo e ao naturalismo, ao se aprofundar e radicalizar os ideais românticos. Os artistas do simbolismo recorrem ao uso extremo de símbolos e do misticismo, se entregando além dos limites da razão, bem fundo no subjetivismo. Os simbolistas adotaram uma visão individualista e pessoal da realidade, sem se preocupar aos princípios estéticos trazidos pelo Parnasianismo. Isso lhes rendeu o apelido de decadentistas. O simbolismo traz de volta a subjetividade, o sentimentalismo, a espiritualidade e a imaginação e dá uma nova dimensão a eles. A musicalidade se destaca nessa nova escola literária, e os simbolistas fazem uso de ferramentas como a aliteração e a assonância. A literação, figura de linguagem que consiste em repetir sons consonantais, idênticos ou semelhantes. Exemplo, Que a brisa do Brasil beija e balança. Castro Alves, o navio negreiro. A assonância, figura de linguagem que consiste em repetir sons de vogais. Exemplo, Sou Ana, da cama, da cana, fulana, bacana. Sou Ana, de Amsterdã. Chico Buarque. Fique ligado. A publicação de um importante manifesto, o século XX, do teórico Jean Moréas, em 1886, deu ao novo movimento seu nome definitivo, simbolismo. Os simbolistas veem o sonho como uma ferramenta fundamental na compreensão de experiências ancestrais do homem. Não acreditavam nas explicações e interpretações feitas pelas correntes científicas e materialistas da época. Não acreditavam também na promessa de melhorias da vida que o progresso e o conhecimento científico trariam. É comum textos simbolistas manifestarem uma visão decadente sobre a realidade e se oporem ao comportamento racional. Vejamos a seguir um resumo das características do simbolismo. Temas místicos, imaginários e subjetivos. Desconsideração por questões sociais. Musicalidade. Caráter individualista. Utilização de recursos como a sinestesia, a literação e a assonância. Obras baseadas na intuição, descartando-se a lógica e a razão. A sinestesia é uma figura de linguagem que consiste no entrecruzamento de sentidos, exemplo, e um doce vento que se erguera, olfato e tato, essa de Queiroz. Os simbolistas tentavam retomar a linguagem em que a palavra era em si um objeto. Bem mais do que a representação de um objeto, tratavam a poesia como meio de aproximar o homem aos segredos do mundo. A capacidade sugestiva é um dos principais traços do simbolismo. Defendiam que a linguagem tinha suas limitações para desvendar a realidade e possuía, no máximo, capacidade para sugeri-la. Os simbolistas queriam a reintegração da divisão homem e natureza, matéria e espírito. Foi desse objetivo que surgiu a teoria das correspondências, em que o poema Correspondências de Baudelaire é síntese. Fique ligado! As questões relacionadas ao sonho, oníricas, ganham destaque e preferência no simbolismo. Charles Baudelaire Poeta, boêmio, teórico e crítico de arte, Baudelaire é considerado um dos precursores do simbolismo e reconhecido como o fundador da tradição moderna em poesia, junto com Walt Whitman. Em 1857, lançou As Flores do Mal, contendo 100 poemas, correspondências entre eles. Mas foi acusado de ultrajar a moral pública em seis poemas. Os exemplares foram aprendidos e uma multa foi cobrada. Baudelaire escreveu seis novos poemas que, segundo ele, eram mais belos que os suprimidos. O volume original só foi publicado na íntegra, em edições póstumas, e se tornou o marco inaugural do simbolismo. Baudelaire gastou seus bens, originários da herança do pai, com sua vida boêmia e jogatinas. Sua mãe tomou medidas judiciárias e um tutor foi nomeado para cuidar dos gastos de Baudelaire. O autor tinha sífilis e era usuário de drogas, e isso se refletiu em suas criações. Em 1860, Baudelaire publica Os Paraísos Artificiais. Depois de uma vida cheia e conturbada, Baudelaire sofre um colapso que é acompanhado por sequelas no cérebro. Sofreu de afásia, dificuldade em formular e entender a linguagem. E depois de hemiplegia, paralisia da metade do corpo. Morreu de sífilis com 46 anos, nos braços da mãe e sem conhecer a fama. Seu talento e intelecto só foram reconhecidos depois de sua morte, tornando-se um ícone no século XX. Vejamos a seguir uma estrofe traduzida do poema Correspondências de Charles Baudelaire É nesse trecho que a teoria das Correspondências é expressa. Essa teoria sugere um processo cósmico de aproximação entre o físico e o metafísico. Entre os seres, as cores, os sons, os perfumes e o pensamento ou a emoção. No simbolismo, a poesia é a expressão da correspondência que a linguagem possui, a capacidade de estabelecer entre o material e o ideal, entre o concreto e o abstrato. As correspondências entre o campo sensorial e o campo espiritual envolvem a sinestesia. Antes de continuarmos, hora de um teste. Assinale a alternativa cuja afirmação está incorreta. O simbolismo nasceu no meio da divisão social entre a burguesia e o proletariado, que surgiram com o avanço tecnológico que a Revolução Industrial trouxe. Os artistas do simbolismo recorrem ao uso extremo de símbolos e do misticismo, se entregando além dos limites da razão, bem fundo no subjetivismo. Foi um movimento essencialmente poético que representou uma contraposição ao realismo e ao naturalismo, ao se aprofundar e radicalizar os ideais barrocos. O simbolismo traz de volta a subjetividade, o sentimentalismo, a espiritualidade e a imaginação, e dá uma nova dimensão a eles. A musicalidade se destaca nessa nova escola literária e os simbolistas fazem uso de ferramentas como a aliteração e a assonância. Resposta correta! Clique sobre o botão Continuar para prosseguir. Simbolismo no Brasil No Brasil, o simbolismo desembarcou em 1893, com a publicação de Missal e Broquéis, de João da Cruz e Souza, mas a poesia simbolista não teve sucesso no Brasil como na Europa. O simbolismo foi sufocado pelo imenso prestígio do parnasianismo, se tornando quase clandestino. O clima no contexto é de grande desordem social, política e econômica. O mundo estava em processo de mudanças econômicas, e o Brasil passava por guerras civis, como a Revolução Federalista e a Revolta da Armada. O estranho baiano Pedro Kikerri se destacou com sua originalidade no simbolismo. Mas apenas Cruz e Souza e Alfonso de Guimarães foram consagrados como os maiores simbolistas brasileiros. Fique ligado! A obra Missal de Cruz e Souza possui poemas escritos em prosa. Uma novidade no simbolismo. João da Cruz e Souza Filho de escravos alforreados, João da Cruz recebeu a tutela e a educação refinada de seu ex-senhor, de quem adotou o nome de Família Souza. Em 1881, dirigiu o jornal Tribuna Popular, onde combateu a escravidão e o preconceito. Em 1885, publica seu primeiro livro com Virgílio Várzia, Tropos e Fantasias. Mas só em fevereiro de 1893 que João publica Missal, e em agosto, Broquéis, dando início ao simbolismo no Brasil, que durou até 1922, com a Semana de Arte Moderna. Teve quatro filhos que morreram prematuramente de tuberculose, e isso levou João à loucura. Em 1894, foi diagnosticado com tuberculose, que acabou matando, em 1898. Vejamos a seguir alguns trechos de Antífona, um poema de Broquéis. Infinitos espíritos dispersos, inefáveis, edênicos, aéreos, fecundai o mistério destes versos com a chama ideal de todos os mistérios. Do sonho às mais azuis de afaneidades, que fujam, que na estrofe se levantem, e as emoções, sodas às castidades da alma do verso, pelos versos cantem. Que o pólen de ouro dos mais finos astros fecunde em flame a rime clara e ardente, que brilhe a correção dos alabastros sonoramente, luminosamente. Antífona é o poema de abertura de Broquéis. Ele é um tipo de síntese das características do simbolismo. Antífona, verso recitado, cantado, antes e depois do Salmo. Esse termo aproxima a poesia do místico, da religião. Cruz e Souza faz uso de maiúsculas em certas palavras, como em sonho, estrofe e verso, para expressar sua vontade de tornar essas palavras absolutas. Flores negras do tédio e flores vagas de amores vãos, tentálicos doentios, fundas, vermelhidões de velhas chagas, em sangue, abertas escorrendo em rios. Tudo vivo e nervoso e quente e forte nos turbilhões quiméricos do sonho, passe cantando ante o perfil medonho e o tropéu cabalístico da morte. Vemos nos trechos que o autor deu preferência a temas como a morte, o sagrado e a transcendência, sempre sugerindo sobre os mistérios da vida. Para os adeptos do simbolismo, apenas a sugestão é capaz de levar o homem a deduzir por intuição os mistérios do universo, como, por exemplo, a existência e a morte. Antes de falarmos sobre o próximo autor, responda-se a afirmação a seguir é verdadeira ou falsa. A poesia simbolista teve sucesso no Brasil como na Europa e sufocou o parnasianismo verdadeiro, falso? Resposta correta! Clique sobre o botão Continuar para prosseguir. Muito bem! A poesia simbolista não teve o mesmo sucesso no Brasil como na Europa e foi sufocada pelo parnasianismo, tornando-se quase clandestina. Alfonso de Guimarães Nascido em Ouro Preto, Alfonso privilegiava temas como o amor, a morte e a religiosidade. Foi conhecido pelo uso obsessivo do tema da morte da mulher amada. Em 1888, perdeu sua amada noiva Constança, filha do romancista Bernardo Guimarães, escritor de Escrava Isaura. Suas obras sofreram grande influência dessa perda, tratando de um triângulo temático em suas obras, Misticismo, Amor e Morte. Vejamos a seguir seu poema A Catedral. Esta primeira estrofe utiliza palavras ligadas ao amanhecer, à claridade. Faz referência à lembrança em sonho com sua amada Constança, mas que, aos poucos, se evapora. O amanhecer é a juventude. Esse é o único modo de Alfonso rever a amada, mas sempre acaba voltando à realidade, ou acordando. O eu lírico percebe que o sonho é o único meio de se aproximar de Constança e da Virgem Maria. Constança é representada pela Catedral Ebournay. Pobre Alfonso, é o som do sino cantando, representando a alma do eu lírico. Nessa estrofe, o poeta não canta como na estrofe anterior, apenas clama. Isso representa uma caída emocional, uma tensão. Nessa estrofe, o eu lírico enaltece tanto a amada que diz que a própria natureza tem reverência por Constança. Mas algo interferiu na perfeição. Era como se sonhasse, e o irreal podia se tornar real. Mas o sonho foi se desfazendo, levando o eu lírico ao desespero. A tensão é aumentada, e o sino passa a chorar, ao invés de clamar. À medida que o dia, primeiro estrofe, avança para a noite, ou seja, a maturidade e a agonia, os sonhos vão se tornando mais atormentados, intensificados, pela dor e pelo sofrimento. O céu e todo trevas, o vento uiva, do relâmpago a cabeleira ruiva, vem a coitar o rosto meu. A catedral e búrnea, do meu sonho, afunda-se no caos do céu medonho, como um astro que já morreu. E o sino chora em lúgubres, responsos, pobre Alphonsos, pobre Alphonsos. Responda a seguir se a afirmação é verdadeira ou falsa. João da Cruz e Souza e Alphonsos de Guimarães foram consagrados como os maiores simbolistas brasileiros. Verdadeiro? Falso? Resposta correta! Clique sobre o botão Continuar para prosseguir. Pré-modernismo O período pré-modernismo ocorreu nas duas primeiras décadas do século XX, precedendo o modernismo de 1922. A literatura se afastou de sua característica beletrista e elitista, como uma mera diversão de salão, e se tornou um instrumento de reflexão e análise da sociedade brasileira. Os pré-modernistas são as obras que fugiram do tradicional e apresentaram os problemas da sociedade e da literatura do tempo antecipando o modernismo. Vejamos as principais características das obras do pré-modernismo. Clique aqui em Nacionalismo. O nacionalismo pré-modernista tem caráter crítico, questionador e defendia um país que aceitasse os brasileiros sem discriminação. Clique aqui para a próxima característica, crítica social. O pré-modernismo é uma literatura de crítica social. As obras ganharam um novo foco, que apareceu pouco na literatura brasileira, os pobres. Clique aqui para a próxima característica, independência. Os pré-modernistas possuíam uma liberdade de pensamento e de abordagem da realidade brasileira. Acima de tudo, eram contra qualquer tipo de preconceito. Clique aqui para a próxima característica, anti-academicismo. O pré-modernismo vai contra o academicismo, fazendo uso da linguagem coloquial mais direta e simples. Clique aqui para a última característica, análise científica. As ciências sociais e naturais influenciaram os pré-modernistas na construção literária e faziam uso de uma análise científica da sociedade. Veremos agora sobre os principais autores do pré-modernismo. Clique aqui para continuarmos. Euclides da Cunha Escritor, professor, sociólogo, repórter jornalístico e engenheiro. Euclides da Cunha ficou famoso internacionalmente pela sua obra Os Sertões, que retrata a Guerra dos Canudos e é considerada o marco do movimento. A obra foi um excelente diagnóstico do subdesenvolvimento do Brasil. Representou uma crítica detalhada da sociedade do Rio de Janeiro durante a Primeira República. O autor abandonou a artificialidade e a erudição da escrita, que era presente na época, e reconheceu que o sertanejo não é um inimigo do avanço, e sim uma vítima do atraso do Brasil. Vejamos um trecho da obra a seguir. O sertanejo é, antes de tudo, um forte. Não tem o raquitismo exaustivo dos mestiços neurastênicos do litoral. A sua aparência, entretanto, ao primeiro lance de vista, revela o contrário. Falta-lhe a plástica impecável, o desempenho, a estrutura corretíssima das organizações atléticas. É desgracioso, desengonçado, torto, Hércules, quasímodo. Reflete no aspecto a fealdade típica dos fracos. O andar sem firmeza, sem aprumo, quase gigante e sinuoso, aparenta a translação de membros desarticulados. Agrava-o a postura, normalmente abatida, num manifestar de disciplência, que lhe dá um caráter de humildade deprimente. Para criar um paradoxo entre força e fraqueza, o autor utilizou a imagem do herói grego Hércules, que é forte e sublime, e a imagem do corcunda de Notre-Dame, que é fraco e grotesco. O discurso científico característico do pré-modernismo utiliza frequentemente descrições objetivas. Lima Barreto Escritor e jornalista, Lima Barreto trouxe uma nova perspectiva da população do Rio de Janeiro. Seu foco era a população marginalizada, que vivia nos longes subúrbios. Suas personagens são anônimos da cidade do Rio de Janeiro. Durante toda a sua vida, Lima Barreto lutou contra o preconceito e jamais se curvou diante dos mais poderosos, além de retratá-los com grande ironia. Escreveu diversas obras, mas a mais famosa é Triste Fim de Policarpo Quaresma. O protagonista, Policarpo Quaresma, é um árduo nacionalista. Policarpo Quaresma sonha com uma nação que integre todos os costumes e todas as pessoas igualmente, sem distinção ou preconceito. Para ele, a maior expressão cultural brasileira é a modinha. Policarpo também defende que o tupi-guarani deveria ser a língua oficial do Brasil. Seu amor pelo país o cega e impede que ele veja os grandes males da sociedade brasileira, tornando-o um Don Quixote brasileiro. A obra faz uma crítica áspera e irônica à velha república do Brasil. E assim rompeu-se o nacionalismo da época, usado para disfarçar a hipocrisia da aristocracia da capital, Rio de Janeiro, na época. Vejamos um trecho da obra. A sua vida era uma decepção, uma série, melhor, um encadeamento de decepções. A pátria que quisera ter era um mito, era um fantasma criado por ele no silêncio do seu gabinete. Nem a física, nem a moral, nem a intelectual, nem a política que julgava existir havia. A que existia, de fato, era a do tenente Antônio, a do doutor Campos, a do homem do Itamaraty. E bem pensado, mesmo na sua pureza, o que vinha a ser a pátria. Aqueles homens acusados de crime tão nefando, em face da legislação da época, tinham levado dois anos a ser julgados. E ele, que não tinha crime algum, nem era ouvido, nem era julgado. Seria simplesmente executado. Fora bom, fora generoso, fora honesto, fora virtuoso. Ele, que fora tudo isso, ia para a cova sem acompanhamento de um parente, de um amigo, de um camarada. Esse foi o choque final de Policarpo, preso e condenado à morte por quem tanto defendera e lutara. Antes de continuarmos, responda-se a afirmação a seguir é verdadeira ou falsa. A literatura pré-modernista se afastou de sua característica beletrista e elitista, como uma mera diversão de salão, e se tornou um instrumento de reflexão e análise da sociedade brasileira. Verdadeiro? Falso? Resposta correta! Clique sobre o botão Continuar para prosseguir. Monteiro Lobato Contista, ensaísta e tradutor, Monteiro Lobato tornou-se também editor. Pode-se dizer que Lobato foi o precursor da literatura infantil no Brasil, graças à sua linguagem simples e à mistura da realidade e fantasia em suas obras. Com base na observação das cidades do Vale do Paraíba, Monteiro Lobato revelou as mazelas do interior do Brasil, todas sintetizadas na personagem Jeca Tatu. Esse personagem aparece na obra Urupês, que é basicamente uma série de 14 contos baseados nos costumes, nas crenças e nas tradições do caboclo. Vejamos a seguir um trecho do último conto da Coletânea, também chamado Urupês. O caboclo é soturno, não canta senão rezas lúgubres. Não dança senão o catereté aladainhado. Não esculpe o cabo da faca como o cabila, não compõe sua canção como o felado Egito. No meio da natureza basílica, tão rica de formas e cores, onde os ipês floridos derramam feitiços no ambiente e há a enfolhecência dos cedros, as primeiras chuvas de setembro, abre a dança do angaraz. Onde há abelhas de sol, esmeraldas vivas, cigarras, sabiás, luz, cor, perfume, vida dionísica, em escachô permanente. O caboclo é o sombrio urupê de pau podre a modorrar silencioso no recesso das grotas. Só ele não fala, não canta, não ri, não ama. Só ele, no meio de tanta vida, não vive. Augusto dos Anjos É considerado um dos poetas mais críticos de sua época e foi conhecido como O Poeta da Morte. Pela sua obsessão pela morte e o estranho interesse pela decomposição do corpo, especialmente com o papel do verme. Cético em relação ao amor, Augusto dos Anjos fez da obsessão com o próprio eu seu maior tema. Fez uso da métrica rígida, da cadência musical, de aliterações e rimas misturadas ao vocabulário científico. Vejamos a seguir um de seus poemas mais famosos. Versos íntimos Vês, ninguém assistiu ao formidável enterro de tua última quimera, somente a ingratidão. Esta pantera foi tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera, o homem que nesta terra miserável mora, entre feras, sente inevitável necessidade de também ser fera. Toma um fósforo, acende teu cigarro, o beijo, amigo, é a véspera do escarro, a mão que afaga é a mesma que a pedreja. Se alguém causa ainda pena a tua chaga, a pedreja essa mão viu que te afaga, escarra nessa boca que te beija. vejamos agora um quadro comparativo dos quatro autores pré-modernistas que vimos. Cada um possui sua própria característica e cada um aborda um grande tema diferente. Mesmo cada um abordando um tipo de personagem diferente, todos os autores defendiam um Brasil com os seus brasileiros reais, sem discriminação. Pronto para finalizar a aula? Clique aqui. E então chegamos ao fim da décima primeira aula. Vimos assuntos complicados, não é mesmo? Aprendemos sobre o simbolismo e suas complexas características. Aprendemos também sobre o pré-modernismo com seus autores, com características bem diferentes. Lembre-se de estudar bem e rever alguma aula, se precisar. Até a próxima aula! Chegamos assim ao final da aula. Se você tiver alguma dúvida, reveja a aula ou solicite a ajuda de seu professor. Clique no botão Finalizar aula para dar sequência ao curso. E aí e aí e aí